Oi pessoal, desculpa a demora, eu fiquei de passar um jeito de fazer, treinar o Tsukamaki, que é o trançado do cabo da espada, de uma forma mais simples, tá? Então, o que vocês vão precisar? Uma folha de sulfite e uma régua. É, corte uma tira do papel sulfite bem fininho, tipo um centímetro ou uns 12 milímetros, fica até melhor. A régua não é só para medir, para cortar o papel, mas também ele vai seguir de exemplo do cabo da espada, tá? Então, o papel sulfite vai ser o Tsukamaki, tá? Então, vou dar uma virada aqui, para vocês poderem enxergar melhor, tá? Então, você vai girar em volta dele, como se fosse o trançado, tá? E aqui, ó, como se fosse o ponto do cabo, tá? Então, vocês vão virar em diagonal, tá? E vão virar de novo, só que vocês vão virar para dentro, sempre para dentro, em diagonal, tá? E aí, vira de novo para fora. Vai ficar desse jeito. Vira a régua e vai fazer o mesmo processo. Quanto maior for a fita, melhor o exemplo. Aqui, ó, você pode apertar e vai. E vai fazendo sempre o mesmo movimento. Você pode ver que a sequência vai ficar um sim e um não, como se fosse uma escada. Quando você der a volta completa e vai fazer o inverso, aí você vai virar ao contrário, tá? Vou fazer um exemplo anterior, aqui, ó. Vem aqui, faço, volto e inverto. Então, e dobro de novo, vai ficar desse jeito, tá? Isso, quando for até o final, tá? Então, você vai trançar todo um lado primeiro, vai até o final do cabo ou início do cabo. Porque eu gosto, por exemplo, de começar pelo final do cabo, por essa etapa aqui. Eu começo aqui atrás, venho trazendo. Quando eu chego aqui, eu dou a volta e volto por cima dele e fecho aqui no final. Eu me sinto mais confiável dessa maneira. Então, com o papel sulfite, vocês vão poder fazer esse tipo de trançado tranquilamente. Qualquer dúvida, entre em contato.